Agora eu só quero fazer tapioca na sanduicheira, pronto em 3 minutos. E para começarmos vamos forrar o fundo de uma sanduicheira com tapioca. Aqui usei praticamente 6 colheres, mas vai depender do tamanho da sua sanduicheira. Agora é só a gente ajeitar toda a tapioca no fundo da nossa misteira. Lembrando que esse processo é ainda com ela desligada. E após forrar todo o fundo. E após forrar todo o fundo com a tapioca, vamos ligar nossa misteira e fechar. Quando ela já estiver assim, bem firminha, já está ótima. Aqui vou adicionar um pouco de mussarela. Lembrando que o recheio pode ser da sua preferência. Não necessariamente tem que ser esses. E após colocar todo o recheio, para que o queijo derreta com mais facilidade, deixe ela assim e feche novamente. Mas para mim, assim já estava ótimo. Agora é só retirar e se servir. Esse lanche, além de ser feito com apenas 3 minutinhos, fica uma delícia. Sinceramente, não tem como resistir. E essa foi mais uma receitinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!